Morte, sofrimento, angústias e dor Tudo sofria por mim, Jesus No fogo da dor, no gelo da morte Mudou a minha sorte para a vida Cruz, cruz, maldita cruz Onde morreu meu Jesus? Cruz, cruz, maldita cruz Que me livrou da morte do mar Descendo profundo milhões libertou Maldito se fez meu salvador Por nós que pareça tão bem esta cruz Por ela agradeço meu Jesus Cruz, cruz, maldita cruz Onde morreu meu Jesus Cruz, cruz, maldita cruz Que me livrou da morte do mal Cruz, cruz, maldita cruz Que me livrou da morte do mal Cruz, cruz, maldita cruz Que me livrou da morte do mal Cruz, cruz, maldita cruz Que me livrou da morte do mal Cruz, cruz, maldita cruz Que me livrou da morte do mal Cruz, cruz, maldita cruz